Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o segundo link que estará na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí. Bom, meus amigos, os operadores de mercado de capitais na Argentina estão pressionando os órgãos regulamentadores para que eles venham a permitir que as corretoras possam oferecer investimentos ligados a criptomoedas para seus clientes. Então, são corretoras, como aqui no Brasil o XP Investimento, a Rico, a Clear, corretora, uma corretora que não tem nada a ver com cripto, ela está lá batendo na porta do governo e falando, ó, deixa a gente trabalhar com cripto. E para uma empresa que ela já nasce dentro do universo das criptomoedas, uma corretora que ela já foi instituída corretora de criptomoedas, digamos que, como não tem uma lei específica, não só na Argentina, mas no mundo todo, digamos que é um caminho um pouco mais fácil para ela trabalhar com cripto, né? Já uma corretora que está sujeita às regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários ou de quem quer que seja, se ela faz algo que venha a desagradar o Estado, simplesmente o Estado vai lá, corta as asinhas dela, pode até emitir proibições e multas absurdas. Então elas já estão muito imersas no sistema para conseguir tomar um tipo de ação como essa, sem necessariamente pedir autorização do Estado. Então é plenamente cabível, plenamente possível de entender essa situação. E lá na Argentina, a equivalente CVM é a Comissão Nacional de Valores Mobiliários, a CNV. Bom, isso daí já está em discussão. E como a Argentina tem passado por uma crise ferrenha, né? A gente sabe que a Argentina não está uma Venezuela, mas também não está tão distante assim. E algo que é muito comum de países onde se tem a desbancarização, como é o caso que acontece da população que vive de pesca nas Ilhas Caimã, ou até mesmo em casos de crise econômica, como a Venezuela, o que acontece nesses quadros são pessoas optando em trabalhar com criptomoedas porque a moeda fiduciária não os atende mais. Então, a adoção do Bitcoin e das criptomoedas na Argentina é algo que, de fato, pode trazer benefícios gigantescos para a população, não para o Estado, tá? O bem da população é diferente do bem ao Estado. O Estado é uma máquina que necessita que o povo trabalhe cada vez mais para que ele seja sustentado e, em troca disso, ele comanda a coisa toda e, diga-se de passagem, na maior parte das vezes, através de uma forma que deixa a população que paga os impostos insatisfeita e, diante de uma crise, as pessoas estão vendo aí as suas riquezas escorrerem pelo ralo. E a alternativa a isso é o uso das criptomoedas. Só que, independente do Estado deixar ou não deixar, meu amigo, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Ah, o país está indo ladeira abaixo, né? Tudo está escorrendo. O pessoal vai começar a trabalhar com Bitcoin, com criptomoedas, no contexto geral. Não necessariamente o Bitcoin no comércio, dia a dia, porque a taxa de transferência do Bitcoin é relativamente cara. E mesmo usando a Lite Network, ainda assim tem moedas que compensam bem mais você trabalhar do que o Bitcoin. Então, muitas vezes, é melhor você perder para a desvalorização do Bitcoin com uma possibilidade de valorização também, de igual forma, do que você simplesmente perder para a desvalorização estatal, que a possibilidade de recuperação é relativamente ínfima. Então, inscreva-se nesse canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like e um comentário a respeito do que você achou do assunto. Até mais!